O que é agora, hein? Vai, gato, mano! Aí é rápido, hein, à esquerda, hein, ó. Não mostra não, hein, do cabelo. Vê o Royal. Tem gato se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Marque um ponto para a sua equipe. Me derem eles. O Royal tá de boca a pé, porque ele tá no avião, hein. Ele não vai tentar nem no joguinho. O objetivo principal é matar todo mundo. Subimentos localizados. Ouvir para segurar. Alguém perto? Eu não vi, não. Tem ali no B. Ali. Oi, esquece disso. Pra onde ele tinha um cara, eu acho. Como tá travado? Não, não. Eu caí no meio do... Ó, tá ali mesmo. Deixa pra lá. Opa, avistado. Você bugou aí? É que eu tô num teco aqui, então eu não consigo sair. Não, eu já tô. Inimigos na área. Ah, eu tô fudendo. Ah, ele deve ter ficado que nem eu aquela vez. Achei o Lange. É tipo, ele não pula, não faz nada. Mas vai ser o Lange, eu fudendo. Igual eu. Tá pra falar ainda, viu? Não, o bug pelo menos você tá onde o gás vai passar. Ah, o bug dá. Morre logo. Tá vendo o cara, viu? Ih, eu não me engano. Próximo objetivo localizado. Tá me duro, né? Tá chegando aí perto de você, né? Tá sim. Do lado. Tô 300 metros, né, Pai? 300 metros. 300 metros aqui na Guga Real, Pai, Pai, pra mim. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Próximo objetivo localizado. Ó, eu marquei aí, ó. Tá vendo? Três bagulho marcados, onde tem inimigo. Três bagulho marcados, onde tem inimigos na área? Olha aí, ó. Três. Cuidado de atira! Pera aí, Rodolfo. Pera aí que eu vou te salvar. Inimigo, sai! Volta a minasca! Duplo inimigo em nada. Eu tô com você! Ih, ó. Vem pra cima. Vem pra você ajudar nós. Valeu, Ian. Legal. Onde tá ouvindo a música do... Pra comer, comer... É, a Lari tá dando aula, caralho. Eu pensei que era o... Eu ia falar, o Fred, diminui essa música aí. É, a Lari tá dando aula, meu. Eu sei, tô zoando. Eu achei que era aqui, ó. Fala, caralho, tem criança. Anda junto, Luan. Luan, vamos andar junto aí, Luan. Porque, pelo amor de Deus, né? Caixa de sofrimento encontradas. Bom trabalho. Não vai dar aula de brincadeira. Caixa se aproximando. Também acho que não. Por isso, você podia estar andando. Ele não podia estar parado. Tem um verde. Vamos comprar a nossa caixa ali, ó. Joga na minha cabeça. Luan, fica... Dá uns tiros pros caras te achar. É, moleque, toma um canto aqui. É muito difícil, tá, Luan. Ah, mas aqui, é. Tema atenção. Mas fala, é que tem minhas balas, balutinha. É como se tivesse caindo, Luan. É aquele bagulho de ele caindo. Vamos juntar dinheiro pra comprar o Luan. Compra muita coisa, não, mano. O Luan vai morrer logo. Joga dinheiro no chão, Luan. Joga dinheiro no chão, Luan. Joga dinheiro no chão, Luan. Não, relaxa. Pode comprar. Pode ir lá pra cá, se não a gente quiser. Não, compramos, né? Não, já compramos. É. A gente tá esperando você. As da caixa são as suas. Tem level baixo. Normal. Você tá salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Vindo até aqui. Joga dinheiro no chão aí, Luan. Já joguei. Cadê? Ah, não. Você quer comprar, vai? Tem mais que... Vou comprar... Joguei, eu. Joguei, Ian. Também mais mil. Ah, não deu. Era que eu precisava de pacote de blindagem. O Luan não joga nem o dinheiro. Precisa disso. Ele ganhou. Ele ganhou das missão. Vamos indo no contrato lá. Vamos indo no contrato. Fazer o outro. Tá no verde, cara. Eu vi, eu vi. Valeu. Acabou suas barolas? Tá dando soco na parede. Tá dando uma mentira aqui. Tá acabando. Suprimentos identificados. Marcando o local agora. Ah, o cara veio atrás de mim. Vamos ver se... Ae. Vai se não tem que matar ele. Nosso objetivo localizado. Tenta? Tenta, ganha o kill. Aí ele vai gritar pros amigos. Tem um cara travado. Ah, tem um tira. Puts, as pessoas tinham um tira. Ó, marquei. Tem dois aqui. Vamos ver se... Você não tá morto, Lola. Não. Ele tá travado. Objetivos atualizados. Vale a próxima localização. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. SMT aqui. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Alguém aí precisa disso? Se precisarem de equipamento. Vamos superar o Luan no Gulag ali. Se não rolar, nós... Aliado remobilizando pra A. Ih, tá vendo o carro aí? O cara vai no shopping antes de um. Cai aí ou caiu? Cai aí. Cai aqui, mano. Onde é que a gente tá? Eu até mar... Ah, pegaram a arma. Tá marcado uma MP5. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Tem o que faz. Indo até aqui. Alvo avistado. Por mim, eu vou lá na caçada. Tô lá. Tem nada aqui. O Luan não tem nada. Não, não. Nós mata os caras e pega tudo. Caixa de armamento indo até você. A caixa caiu a 150 metros aqui. Abaquei. Tem um vírus lá. Contato. Ele meia a área. Nova zona segura localizada. Esquece isso. Enche aí, que é a caça. Seguindo. Para que ele. Esquece isso. Fui atingido. Peguei. Opa. Alvo da caçada acabado. Tem mais no prédio lá, hein. Vai vir no prédio. No caminhão. No caminhão. Tá atirando. No bombeiro tem um sniper. Em cima do bombeiro. Cuidado. Aqui, ó. Olha o botão. Ataque! Ai, tomei. Da esquerda também. Dentro da história de town aí. Tem de todos os lados. Não, tem daqui dentro. Tem daqui dentro. Eu acho que eu tô numa garra de verdade, mano. Minha barriga. Na hora que eu mirei nele, eu só vi o cara voando, né. Bom, se vocês acharem uma habilidade aí, marca pra mim. Esquece isso. Nesse galpão azul aqui no fundo, tem dois caras. Luan, em cima do telhado desse cara tava, acho que é um vant, tá? Pega lá. Cássio aproximando. Baixo calibre aqui. Eita. Tem arma e tem vant, eu acho. Tem mais sniper. Tô te dando um cover aí, aparentemente. Tudo do mundo está de boa. Fuzil de assalto aqui. Vão pra zona segura. É um ataque. Tomar a X daquela que ele achou no mapa ainda, não é nem a... Vamos pegar aquela X não? Próximo objetivo localizado. Não. Não tem que pegar essa aula, não. Ela não é muito boa. Só não tem cano. Ela é pequeno curtinho. O cara estiver muito perto. Ó, eu tomei tiro naquela hora, no meio daquela treta, do meio da onde tá a nossa caixa da missão ali. Eu tomei tiro de lá. Não sei de onde. Onde o Yang tá, onde vocês tão aí? Aí tomei de trás. Olha que morreu. Matado. Entrando. Tomei o nick do bombeiro lá, sei lá. É, acho que agora é o que é mais perdo. Próximo objetivo localizado. Claro que não. Subi no parapente e tomei. Claro que tudo aqui, não acho um colete. Contrato concluído. Caixa de experimento encontradas. Fuzil de ação. Fuzil aqui, ó. SMT aqui. Achei blindagem corporal. Tá legal, né? MP5 ali, ninguém vai pegar? Pegado já. Peguei. Tá legal, né? Tá legal, né? Já, olha. Testamento. O telhado do aeroporto tem, tá? Indo por aqui. Vamos lá. Tá ligado aqui? Não, não tá. Tem a parte de precisão, viu? Vou dar uma olhada pra trás aqui, aquele cara aqui. Atirou em mim, acho que tem lugar de mim, mano. É, calma bem longe, eu acho. Voltando! Eu não tenho, me deu um balaço. Voltando! Quer já avançar um pouco? Vou avançar um pouco. Vocês acharam que eu vou avançar, né? Vamos. Vamos. Não tem avante aí não, pra garantir? Não. Por baixo aí a gente entra lá no prédio. Mano, eu tô com vinte mil. Tô com vinte e quatro mil. Tem o perdedor aqui, se tiver de medo. Tem que fazer caçada. Caçada dá mó grana. O cara no shopping não. Vamos lá. Então vamos comprar tudo o que dá pra comprar. Vamos aproveitar o dinheiro, cara. Vamos subir aqui, nós já vamos chato. Vem aqui, vou ver. Vocês subiram errado. Car chegando, nova zona segura localizada. O cara tá no carro aí, hein? Aqui, ó. Acho que ele é na direita aqui. Tá no carro aí, ó. Peguei um. Peguei outro. Vai. Tem mais um, viu? Aí não rodou. Tirei um sangue dele. Inimigos na área. Entrou? Entrou. Entrou por baixo, na porta de baixo. Tá debaixo da escada. Matei. Equipe, ele me na via? Aham. Já era? Olha, ele tá com uma bazuca louca aqui, hein? Lançador aqui. Fante aliado acima. E aí, vamos correr? Começando uma redura de radar. Não, gente. Não, a gente foi aí. Caixa de armamento aliada a caminho. Compraram caixa de armamento? Já se movendo. Vou comprar uma caixa de blindagem e jogar aqui, ó. Onde é que tá? Onde é que compra as coisas? Granada lançada! Ai, cara. Tem uma granada. Ataque aéreo. Olha a caixa de blindagem. Já joguei aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem lá. Lá embaixo. Tem a cara atrás de nós. Meu nome é que tem uma dor. Vamos lá. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aqui nós estamos muito expostos. Vamos lá. Eu também acho. Vande aliado acima. Começando uma redura de radar. Ali. Tô indo. Tão vendo no mapa? O melhinho. Tô louco. Ah, tô com cheio de grana. Tô com 9 mil ainda. Seguido por aqui. O verde tá um bom só. Perto de nós aqui. Quer trazer? Tá correndo. Seguindo. Eu marquei a região do laranja ali. Que é onde tem uns 3 squad. Não vai correr. Não vai correr nada. Eu já ganhei um gás nele. Matei, matei. Fiquei criminado. Ele me matou ainda. Não quer pegar. Ah, não precisa de mais dinheiro. Mano, já vamos pra esquerda aqui, ó. Porque senão nós vamos ter que passar no meio de tudo isso aí, ó. Vem pra esquerda. Vem pra esquerda aí, ó. Vant inimigo acima. Tô com o... Tô com o Vant. Tem um Vant. Eu tenho o Vant também. Um auto-revive. Tô com uma máscara. E tô com 10 mil. Esqueci de comprar a máscara. Eu tenho 8 mil. Faz demais. Solicita... Por aqui, movendo. Vant, entrando na O. Por aqui, movendo. Seguido por aqui. E aí, vamos ao plano. Eu acho que ainda é a gente clima aqui pro verde, de boa. Vamos para aqui, ó. É nem a frente, no chão. Não, vai no verde. Tem cara na frente aí, ó. Tem bastante, hein. Não é só um outro, não. Pode apontar. Tá descendo o morro. Aviso. Vant sem combustível. É a RPB pra reabastecer. Ela tá aqui, ó. São pés aqui, bem perto. Não, tem uma. Vamos para a outra. Outro. Elimigos da área. Seguindo. Alvo, desculpa. Pô, eu não consegui matar, mano. Não vai me matar. Eu sou com você. Cuidado, isso. Solta o Vant, quem tem Vant aí. Vai no meio. Ali. Tô indo. Verde. Tem Vant, Ian? Tem, mano. Não consigo soltar. Puxa. Onde tá pro lado direito. Então, então não... Então não é Vant, né? Esse ataque. Então não é Vant, é ataque de alguma coisa. Vant, inimigo, acima. Gala com o verde. Tá demais. O cara afundiu. Você tem vários filhos nele e não matou. Seu fone tá meio estranho, Lua. Ali. Tá dando uns pipoquinhos e às vezes falha a sua voz. Mas é bem pouco. O círculo tá se fechando. Marcado. Entrando. Tem um cara lá no verde, Lua. Acabou o tempo. Vamos para a zona de segurança. Marcado. Tô indo. Tá. Tô indo. Já vi subindo lá. Certo, indo em frente. Ok, equipe eliminado. A AX pra mim tá bem melhor, Lua. Paragordes, não é Lua. Achei um, tem que copiar as ordens. Esquece isso. Pra gente pegar um high ground aqui, né? Vamos, vamos, vamos. Vai subindo aí. Na esquerda dá. Se passar no shopping, vai comprar uns vans que dá pra comprar ainda. Dá pra comprar até a loja. Eu comprei um, eu comprei vans que é ataque aéreo. Só dá pra ter um. Você jogou um mochão, né? Ah, ele jogou um mochão, né? Ah, isso. Você deu pra alguém. Corre, 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 que eu vou ficando mais. Morri. Vai não, você tá de máfra, você falou. Eu não. E eu tô. O outro ia. Eu morri. Vem se arrastando, vem se arrastando aí, ó. Corra lá. Tá sem massa. Não, não, não. Ó, aqui na frente. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, mas eu tenho um alto inédito. Tem colete. Tem um medo. Esse aqui morreu. Ele tava trocando com alguém lá em cima, do lado esquerdo. É. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Caralho, o, 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 o Gulag pegado apareceu ali no meio da minha mão. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O cara tá tarde. Ali, ó. Caraca de armamento aliada a caminho. Tem mais um lá, aqui, ó. Atenção. O seu aliado levou o sacode. Voltando pra base. Aqui. Voltando. 25, restando. Onde é que é? Matei. Ponte inimigo acima. Não tem mais nada. Tiro na cabeça. Olha aí, ó. Gostou de sair lá assim, mano. Eu tô com aquela mesma arma do vídeo que a gente fez ontem. Deu matando os três caras lá em cima. E é a mesma que o Hayashi jogou ontem. Naquele vídeo que o Rodolfo mandou. Tô gostando dela. Calder. 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 É. Aqui ela tá como necrose, né? Então... Tô gostando dela. Pô, não vai muito mais que eu venho se estando também, não. Porque eles vão ter que crescer, mano. A gente vai fechar embaixo lá. Não tem jeito. Muito espaço pra cobrir. Precisamos ir agora. Não, mas se tiver cara aqui... Vamos tomar as fotos. Um inseto, tipo de campo. É, ok. Agora a gente começa a descer. Seguindo. Marcado. Entrando. Contato. Tem outro. Tem tudo ali. Tem tudo ali. Vem pra direita. Mais atrás ainda tem outro saindo do dança. Vem pra direita. Vem pra direita. Cuidado. Pra direita. Tem ataque aqui, viu? Seguindo. Esquece isso. Tem gente na direita aqui, ó. Tamo indo. Nessa casa lá. Tem um avante? Não. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois ali. Na casa da frente. É na casa da frente. Na casa da frente? Cá chegando. Novas zonas seguras localizadas. Se tiver aqui dentro, ele... De espectro, né mano? Não, tá lá mesmo. Só lá mesmo. Dois lá. De espectro. Sensório não tá gerando. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. aqui é a direita 20 metros tem um colou, colou, colou só restam 10 dois aqui fora é duas equipes e um lá embaixo atirando pra gente aqui na nossa frente agora vai ser foda invadir ali tem um dois aqui na esquerda morreram, o gás tá aqui peguei na esquerda eu peguei fiquei peregrinado só tem mais quatro caras é nós contra quatro caras eles estão lá na nossa frente os quatro estão ali já matou já matou já matou matou armando explosivo tá invadindo aqui um peguei tem outro aqui peguei um peguei um bom trabalho peguei um também matei um peguei um peguei um recorde mundial tem um peguei um vamos carasso ai morreu ah cadê a pô ele ganhou uma pô ele até saiu já foi na vitória pô ganhei 1 mano esse cara tava atirando em você e eu tava fria atirando em você eu tenho tirado o pô ganhamos? Da hora, parabéns! Parabéns! Interessante... A gente foi dentro da carreira, mas deu 13! Grava! 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 Eu vou gravar aqui! Nossa, e essa partida eu não ia gravar! O Link matou oito! O Link matou oito! O Link matou oito! Nossa, que maneiro! Link matou oito! A gente vai gravar aqui! Segundo oito! Agora, vamos! A gente vai gravar aqui!